A caixa não se vende, a caixa é do povo, a caixa não se vende, a caixa é do povo, a caixa não se vende. Foi bastante representativo aqui da região, moradores de todos os bairros vizinhos estiveram aqui com a gente, por isso conseguimos fazer um grande abraço com a população de todos os bairros das adjacências aqui do Jardim Camargo Novo. Entregamos um documento, um documento protocolado pela Superintendência Regional, PCF Sindicato, cobrando o não fechamento da agência Jardim Camargo Novo e a gente continua com as ações diárias. A população tomou para si a missão também de impedir o fechamento dessa caixa, porque essa caixa é fundamental para esse bairro. E até eu estava conversando com os moradores, falaram até o nível de violência que era aqui nessa região diminuiu. E diminuiu por quê? Veio a caixa, veio outro comércio, aí vem a iluminação, vem o ônibus. E hoje aqui de manhã a gente vem na agência, a gente vê o fluxo de pessoas que utilizam realmente a agência. Então eles querem fechar a agência, falando que é uma agência que não dá lucro, que é um absurdo. Eu tiro essa caixa aqui por causa que é um benefício para a gente, que vai em outras caixas longe, é muita lotação. E aqui é da população, o ensino é muito bom para a gente. Não gostaria que fechasse de jeito nenhum. Eu vou trazer meu esposo, vou trazer minha irmã, inclusive a minha irmã é cliente daqui, ela não gostou também. Quando eu comentei com ela, ela não está agora, mas talvez ela vem mais tarde. Nós não aceitamos, ninguém aceita fechar essa agência aqui. É muito útil para a gente. Não podemos aceitar, porque isso aqui é do povo. Então a força está no povo. Então a gente não pode aceitar eles fazerem o que eles querem. Então eu acho que não é para fechar e não deve. Então é a população falando para esse governo, que é golpista, falando o seguinte, vocês estão fazendo tudo errado. Vocês não estão nos enxergando. Então um bairro tão importante aqui da periferia, fechando e muda toda uma região. Também fizemos uma audiência pública na prefeitura de São Paulo. Quarta-feira nós vamos falar com o presidente da Câmara de São Paulo. Mais um recado, isso é uma arbitrariedade. A Caixa é mais que um banco. A abertura dela trouxe desenvolvimento para a sociedade. A Caixa não se vende. A Caixa é do povo. O Alicado já derrubando o Robinho, o São Luiz, a Valdete da Costa. A Caixa é do povo. A Caixa é do povo. A Caixa é do povo. A Caixa é do povo.